Vamos começar logo com uma pauta quente aqui. Piloto interceptado com meia tonelada de cocaína estava solto por decisão do STF. Vocês lembram que ontem nós comentamos aqui uma operação grande da Polícia Federal em parceria com a Força Aérea Brasileira, em que eles interceptaram um piloto que carregava quase meia tonelada de cocaína. Pois é, a questão é que esse piloto estava condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por tráfico internacional de cocaína em 2014. O piloto de avião Nélio Alves de Oliveira estava em liberdade desde dezembro de 2018 graças a habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro da STF. Naquela decisão, o ministro entendeu que o traficante deveria aguardar em liberdade até o trânsito injulgado, ou seja, até se esgotarem todas as possibilidades de recurso contra a pena determinada em 2014 pelo então juiz federal Odilon de Oliveira. Nesse domingo, Nélio de Oliveira pilotava o avião que fez pouso forçado em uma lavoura de cana-de-açúcar no município de Vinhema após ser perseguido por caças e helicópteros da Força Aérea Brasileira. Dentro do avião estavam 489 quilos de cocaína pura e 30 quilos de pasta base de cocaína. Nélio e o copiloto Júlio César Lima Benítez, de 41 anos, foram localizados pela Força Tática da Polícia Militar escondidos em uma reserva de mata, perto do local do pouso. Os dois foram levados para a Polícia Federal em Dourados, onde estão presos. Atualmente, com 70 anos de idade, Nélio foi vereador no início da década de 80 em Ponta Porã, período em que presidiu a Câmara de Vereadores. Nélio também foi vice-prefeito da cidade na chapa de Carlos Frois, eleito em 1988. Nélio de Oliveira havia sido condenado em 2014, junto com, então, o chefão do crime na fronteira Jorge Rafaati Tomane, executado a tiros de metralhadora antiaérea em junho de 2016, em Pedro Juan Caballero. Carlos Roberto da Silva também foi condenado na mesma sentença, a exemplo de Nélio. Acabou beneficiado também pelo habeas corpus de Ricardo Lewandowski. De acordo com investigações da PF, além de trabalhar para a organização de Rafaati, Nélio de Oliveira integrava a quadrilha de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, apontado como um dos maiores traficantes de cocaína da América do Sul. Depois de três décadas fugindo das polícias brasileiras e paraguaia, Cabeça Branca foi preso no dia 1º de julho de 2017, em Sorriso, Mato Grosso, onde vivia como pessoa comum após várias cirurgias plásticas, seja para mudar a aparência. Atualmente ele cumpre pena no presídio federal em Catanduvas, no Paraná. Parece que é roteiro de filme isso aqui, né? Muitas referências, muitas referências nessa notícia aí, né? Primeiro, Odilon de Oliveira é um... Muita gente vai lembrar desse juiz, né? No começo dos anos 2000, dos anos 2010, né? Odilon de Oliveira foi um aguerrido combatente do narcotráfico e andava com muita escolta, algo em torno de 30 pessoas armadas, 30 policiais armados em volta dele, não via família, né? Um cara que realmente se colocou na posição de combater o narcotráfico, combater o crime organizado naquela região, região que é uma região de tráfico, né? Uma região de contrabando de cocaína e ele se colocou nessa situação. O Jorge Rafat, pessoa que acompanha o terceiro a mais tempo, né? Vai lembrar que eu e o Alan fizemos a cobertura ao vivo. Ao vivo não, né? Mas na época da morte do Rafat, quando ele foi executado pelo PCC, né? E naquela época nós cantamos a bola, isso aqui é prova de que o PCC está virando outra coisa que não só um simples comando, né? Diferente daquilo que é o comando vermelho, né? O terceiro comando no Rio de Janeiro, né? Ou então os defensores do estado no Nordeste, no Ceará, né? Esses aí, o PCC está virando outra coisa, né? Está evoluindo, né? E naquele momento a gente falou, olha, isso aqui é uma das provas. Os caras estão se espraiando até para conexões, para uma presença territorial, para controlar a droga em outro país. Então eles já estão no outro nível já de controle da cadeia do narcotráfico, né? Agora, o habeas corpus dado pelo STF não é novidade, né? A soltura do... O sujeito é pego com quilos e quilos de cocaína, né? Tráfico internacional, né? Tráfico internacional e não, eu vou... Tem que aguardar em liberdade até o... Trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, né? Sendo que depois a segunda instância já não discute mais a culpa, né? Já não se discute mais a questão de culpa. Então, depois da segunda instância, o sujeito já está caracterizado, né? Já existe a culpa jurídica. Ele é de fato... Houve de fato o crime e ele foi o culpado pelo crime. E pronto. Não tem muito o que fazer, né? Se você puder, tem algo a comentar? Depois de ouvir a leitura da notícia feita pelo Max, antes dos seus comentários, eu pensei assim comigo. Aquilo que se costuma dizer hoje no Twitter, né? Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Este é o tweet. Esta é a notícia. Quase não precisa comentar. Porque é uma tal sucessão de dados escabrosos que você fica assim... Qual é o comentário, né? Mas eu acho... Eu anotei...